Hahahaha, esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas DJ Goodog, só pra putaria, porra Só pra putaria, porra Só pra putaria, só pra putaria Mas a novinha tá assultada, ela é braba no caô, mulher Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor Essa bota, 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 Isso que é o clima na 17 no baile do Pega Isso que é o clima em sâmbio com quebra de favela Isso que é o clima em sâmbio com quebra de favela Os cria-sacolham pela, ela se a cor é xereta Os cria-sacolham pela, ela se a cor é xereta Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Mas a novinha tá assultada Ela é braba no carro, mulher Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor Essa bota, 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 bota Mas a novinha tá assultada Ela é braba no carro, mulher Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor Bum, bum, balança Bum, bum, balança Bum, bum, balança Música Esse que é o clima na 17 no baile do Pega Esse que é o clima em samba com garbante de favela E tu que é o clima em samba com garbante de favela Os criança com alho brela, ela se acquaçereca Os criança com alho brela, ela se acquaçereca Os criança com alho brela, ela se acquaçereca Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor Essa bota, 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 Isso que é o clima na 17 no baile do Pega Isso que é o clima em samba em qualquer baile de favela Isso que é o clima em samba em qualquer baile de favela Os criança coelho pela, ela essa cor é xereta Os criança coelho pela, ela essa cor é xereta Os criança coelho pela, ela essa cor é xereta Ela é xereta, xereta, xereta Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas 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 O cachorrão das putas E aí E aí E aí Mas a novinha não tá assuntada Ela é brava no caô, mulher Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor, essa bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 . E aí Esse que é o clima na 17 no baile do P.H. Esse que é o clima em samba em qualquer baile de favela Os criaçam com a lupela, ela chacora xereca Os criaçam com a lupela, ela chacora xereca Os criaçam com a lupela, ela chacora xereca Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas DJ Good Dog, cita putaria Cita putaria Cita putaria Mas a novinha não tá assuntada, ela é braba no carro, mulher Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor Essa puta A gente tá assuntada, ela é braba no carro, mulher Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor Isso que é o clima na 17 no baile do Pega Isso que é o clima em samba com quebra de favela Isso que é o clima em samba com quebra de favela Isso que é isso que é o clima em samba com quebra de favela Ahana Azean Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Mas a novinha não tá assuntada Ela é braba no caô, mulher Olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor, essa Paz, a nova filha da tração de onda Ela é a plana, ela não corre o pulo Por um listo, por um listo Pum, pum, balança Pum, pum, balança Pum, balança Pum, pum, balança Pum, balança Pum, pum, balança Pum, 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 balança Pum, pum, balança Isso que é o clima, na 17 No baile não pega Isso que é o clima, em samba, com quebra de favela Isso que é o clima, em samba, com quebra de favela Os criaçam com a olhubela Ela, sacola, é xereca Os criança, sacola, é xereca Os criança, sacola, é xereca Os criança, sacola, é xereca Corre, sacola, é xereca E ela, sacola, é xereca Ai, esse é o DJ Good Dog O cachorrão das putas Mas a novinha não tá assuntada Ela é braba no caô, mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Essa moda, 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 moda Moda, 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 moda Mas a nova filha é relação a sua conta Ela kasih estão no alcohol Melhoroldo o accordance Melhoroldo o todo Melhoroldo oaguando Melhoroldo oástico México Isso que é o clima na 17 no baile do Pega Isso que é o clima em sâmbio com quebra de favela Isso que é o clima em sâmbio com quebra de favela Os criaçam com a olhubela, ela sacola xereco 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 E ela sacola xereco Ai, esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Oh, 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 oh DJ Good Dog, cê tá pitaria porra Mas a novinha tá assuntada, ela é braba no caô, mulher Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor É só bota, 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 bota e bota Passa, nova 비�elo, já fica aí Bom agriculturalismo é bom Bom Francecy Bomizar Bom plata Bom officer Isso que é o clima na 17 no baile do Pega Isso que é o clima em samba com quebra de favela Isso que é o clima em samba com quebra de favela Os crianças colam pra ela, ela e a cor é xereca Aê, esse é o Jigordog, o cachorrão das putas Hã, 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 hã Mas a novinha tá assuntada Ela é braba no carro, mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Essa bota, 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 bota Nossa, a novinha tá assuntada Ela é braba no carro, mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Bum, bum, balança 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 Esse que é o clima na 17 no baile do pega Esse que é o clima em sâmbio com quebra de favela Esse que é o clima em sâmbio com quebra de favela Os crianças com a olhubela Ela se agora é xereca Os criança com a olhubela Ela se agora é xereca Os criados com a cola preta, eu não sei qual é a sereta Os criados com a cola preta, com a cola preta Eu não sei qual é a tjeta, qual é a tjeta, qual é a tjeta Ai, esse é o Didigo Dog, o cachorrão das putas Didigo Dog, santa puta e a porra Mas a novinha não tá assuntada, ela é braba nunca, ô mulher Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor Essa bota, 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 bota Mas a nova filha não tá assuntada, ela é braba nunca, ô mulher Olha o nariz, tá bom Boa, boa, balança! Isso que é o clima na 17 no baile do Pega Isso que é o clima em sâmbio com quebra de favela Isso que é o clima em sâmbio com quebra de favela Os criaçam com a olhubela, ela sacora xereca Os criaçam com a olhubela, ela sacora xereca Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Os criaçam com a olhubela, ela sacora xereca Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor É isso que é o clima na 17 no baile do Pega É isso que é o clima em sâmbio com quebra de favela É isso que é o clima em sâmbio com quebra de favela Os cria-sacolham pela, elas a cor é sereca 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 Ai! Esse é o DJ Gu doge, o cachorrão das put.. Mas a novinha não tá assuntada Ela é brava no caô, mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Essa bota, 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 bota Mas a novinha não tá assuntada Ela é brava no caô, mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Bum, bum, balança Bum, bum, balança Bum, balança Bum, bum, balança Bum, balança É isso que é o clima na 17 no baile do Pega É isso que é o clima em samba em qualquer banho de favela É isso que é o clima em samba em qualquer banho de favela Música Aua, ai, esse é o Diego Dog, o cachorrão das putas Música 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 Mas a novinha tá assuntada Ela é braba no carro, mulher Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor Essa bota, 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 bota Nossa, sem HD tá assuntada Ela é braba no carro, mulher Olha o livro do amor Olha o livro do amor Bum, bum, balança Bum, bum, balança Bum, bum, balança Bum, bum, balança É isso que é o clima na 17 no baile do P.H. É isso que é o clima em samba em qualquer baile de favela. É isso que é o clima em samba em qualquer baile de favela. O clima em samba em qualquer baile de favela da P.H. Ae, esse é o DJ Godog, o cachorrão das putas. Mas a novinha tá assustada Ela é braba nunca, ô mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Essa bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Mas a novinha tá assustada Ela é braba nunca, ô mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Bum, bum, balança Bum, bum, balança Bum, bum, balança Bum, bum, balança Isso que é o clima na 17 no baile não pega Isso que é o clima em samba em qualquer baile de favela Isso que é o clima em samba em qualquer baile de favela Os crianças com ó lombela e a sacola chereca Esse é o Dj Goodog, o cachorrão das putas Ah, 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 ah Didigo Dog, santa putaria Mas a novinha tá assuntada Ela é braba no carro, mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Essa bota, 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 bota Bota, rota, 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 rota Rosa, a novinha tá assuntada Ela é braba no carro, mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Bum, bum, balança Bum, bum, balança Bum, tarança Bum, bum, balança Música Esse que é o clima na 17 no baile do pega Esse que é o clima em samba com galba de favela Esse que é o clima em samba com galba de favela Os criaçam com alho bela, ela chacorra xereca 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 Hahahaha, esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Ah, 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 ah DJ Goodog, santa putaria, porra Mas a novinha tá assuntada Ela é brava no caô, mulher Olha para o lindo amor, olha para o lindo amor Querida, olha para o lindo amor Olha para o lindo amor Essa bota, bota, bota Essa bota, bota, bota Música Isso que é o clima na 17 no baile do Pega Isso que é o clima em sâmbio com quebra de favela Isso que é o clima em sâmbio com quebra de favela Os criaçam com a olhubela, ela sacora xereca 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 Ai.. Esse é o Didi Goodog, o cachorrão das putas Ah, 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 ah Didi Gotog, santa putaria Santa putaria Santa putaria Santa putaria Didi Gotog, santa putaria Mas a novinha não tá assuntada Ela é brava no caô, mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Essa bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Mas a novinha não tá assuntada Ela é brava no caô, mulher Mas o barulhinho do amor Bum, bum, balança Bum, bum, balança Esse que é o clima Na 17 no pare e no pega Esse que é o clima Em samba com quebra de favela Os criaçam com a olhubela Ela se acorre xereca Os criaçam com a olhubela Ela se acorre xereca Os criaçam com a olhubela Ela se acorre xereca Esse é o DJ Goodog O cachorrão das putas O DJ Goodog Santa Pintaria As a novinha não tá assustada Ela é braba nunca, ô mulher Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor querida Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor Essa bota, 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 bota Arrasa-lo, afiguera, traçou uma conta Ela dorme com o首 Olha o barulho do amor, bota, bota Bum, bum, balança Esse que é o clima na 17 Esse que é o clima em sâmbio com quem é bale de favela Os criaçam com a olhubela, ela se acolha xereca Os criaçam com a olhubela, ela se acolha xereca Os criaçam com a olhubela, ela se acolha xereca Os criaçam com a olhubela, ela se acolha xereca Os criaçam com a olhubela, ela se acolha xereca Os criaçam com a olhubela, ela se acolha 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 xereca Os criaçam com a olhubela, ela se acolha xereca Os criaçam com a olhubela, ela se acolha xereca Os criaçam com a olhubela, ela se acolha xereca Os criaçam com a olhubela, ela se acolha xereca Os criaçam com a olhubela, ela se acolha xereca Os criaçam com a olhubela, ela se acolha xereca Os criaçam quảng com a olhubela, ela se acolha xereca Ah 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 ah, Ai Esse é o DJ Goud Вид, o cachorrão dasadas Mas a novinha tá assustada Ela é braba nunca, ô mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Essa bota, 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 bota Bota, 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 bota Pasa nova, ligada, tá fukada Colocada, colocada Colocada, colocada Bum, bum, palanca Bum, bum, balança Bum, balança Bum, bum, balança Bum, balança Bum, bum, balança Isso que é o clima na 17 no baile não pega Isso que é o clima em samba em qualquer baile de favela Isso que é o clima em samba em qualquer baile de favela Isso que é o clima em samba em qualquer baile de favela Isso que é o clima em samba em qualquer baile de favela De de cutog, santa pitaria Mas a novinha ela tá soltada Ela é braba, nunca, ô mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Essa bota Bota Bola Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.